Companheirada, todo mundo preparado para a greve geral? É muito importante o dia 30, hein? Vocês viram agora esse monte de denúncia contra o Temer O homem está balança, balança e para cair precisa do nosso empurrão Mas ele tem que cair pelas mãos do povo Nós é que temos que derrubar o Temer, sabe por quê? Porque nós queremos colocar no lugar dele o retorno à democracia no Brasil Refazer o pacto democrático Convocar eleições para o presidente da república já e eleições gerais Para que a gente tenha também um novo congresso nacional Refazer o pacto pela democracia é essencial Porque este governo que está aí só quer retirar direito Reforma trabalhista, reforma da previdência Retira direito da educação, da saúde, da seguridade social Ninguém aguenta Um governo desse, a continuar, será um governo contra os interesses do povo Ah, e queria fazer uma lembrança Já falam que o Temer caindo Vão fazer um acordo das elites por cima e fazer eleição indireta Isso o povo não pode aceitar Porque na indireta virá alguém para continuar as maldades do governo Temer Então vamos juntos lutar pelas diretas já, pelo pacto pela democracia Dia 30, lutar pelos nossos direitos Nenhum direito a menos e lutar também e gritar juntos Fora Temer, direta já Sempre na luta Tchau Tchau Tchau